é só rapaziada beleza mas aqui só para mostrar aqui galera alguns do meu videogame slim né temos aqui o meu ps1 né é o chamado mais conhecido como baby né beleza vou tirar os cabos aqui mostrar para vocês como é que ele é pequeno né ele é bem pequenininho bem compacto né bacaninho certo temos aqui o meu ps2 slim né bem compacto também né preto cor preta também temos o modelo cinza também é muito bonito também beleza vou mostrar para vocês aí modelo cinza bacaninha já mostrei meu fete não vou mostrar o fete dessa vez que vocês já conhecem e o meu slim o cinza e o meu preto limpo tá aí só que eu queria mostrar para vocês tá ok e ó o meu baby belezinha galera só para mostrar vídeo rápido mostrar para vocês como é pequeno e sim que são videogame slim cara tá beleza até o próximo vídeo valeu fui